Moradores do Vale do Aço também devem ficar atentos. O Rio Piracicaba atingiu a cota de alerta depois de quatro dias ininterruptos de chuva, né? Chuva sem parar, né? Olha só. Pra falar mais sobre esse assunto, eu vou chamar aqui a Gisele Ferreira. É, Gisele, o Rio Piracicaba tá aí naquela cota chamada cota de alerta. A gente também aqui tá na cota de alerta do Rio Doce. O fato é que as cheias vão preocupando, né? Boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde a todos que nos assistem. Olha só, apesar da trégua, da chuva de ontem pra hoje aqui no Vale do Aço, é sim uma tensão, né, por parte da Defesa Civil em relação ao Rio Piracicaba, que deságua no Rio Doce. Ontem ele chegou a atingir aí 5 metros e 80 centímetros, mais de 3 metros acima do nível normal do rio. E hoje ele está até um pouco mais baixo. Ele está a 5 metros e 28 centímetros. Uma atualização da Defesa Civil de Coronel Fabriciano. A gente vê as imagens aí do Rio em Coronel Fabriciano. Ele, né, e várias moradias ribeirinhas aí também estão em situação de alerta, porque assim, olha só, o nível do Rio começa a subir, a Defesa Civil já passa pela localidade avisando aos moradores sobre a possibilidade de inundação. E há sim, Nico, possibilidade de inundação. Isso porque a previsão é de chuva ainda. Menos milímetros, menor quantidade, mas ainda há uma previsão aproximada de 35 milímetros até o dia 28 de dezembro. Então a gente vai ter algum volume de chuva aí. A gente só não sabe se essa chuva vem de uma vez ou se vai ser espaçada. O que a gente sabe é que deve sim ter atenção redobrada. Os moradores devem atender as orientações aí da Defesa Civil e ficar bastante alerta, viu? Eu volto com você aí, Nico. É, alerta necessária nesse instante, né, Gisele, para evitar aborrecimento, porque a pessoa nunca pode, Gisele, acreditar. Ah, vou ficar aqui mais um pouquinho que dá tempo, porque a gente não consegue saber como é que é essa pressão da água que vem lá das cabeceiras. Então o rio pode subir de forma muito abrupta, muito repentina, e aí não dá tempo da pessoa se salvar, né? É, infelizmente, as perdas materiais, algumas já estão acontecendo, né? E aí é cotidianamente, ano a ano, a gente lida com essa realidade. As pessoas reconstruindo, muitas vezes fazendo as reformas de forma parcelada, e aí quando chega no próximo ano, vai de novo, aquele mesmo processo, né? É como se fosse um ciclo, um ciclo vicioso relacionado a esse fenômeno da natureza, essa cheia das águas, né? É bom ficar atento. Obrigado, viu, Gisele. Você e Rodney Ferreira, fiquem também atentos aí. Qualquer novidade, chama a gente aqui no Balanço Geral.